Música Opa galera, tranquilos, sou o Jota, eu estou com mais gente pra vocês galera E dessa vez aqui na nossa querida série mostrando texturas galera E dessa vez galera, eu não sei se vai estar saindo o episódio Pixelmon do Rosen amanhã Não sei, porque como eu já disse, começar as aulas é diferente galera Eu também não vou conseguir gravar muito também pro canal, então me desculpem também E normalmente na série vocês estão acostumados com eu começando o vídeo com o Vanilla Com o Minecraft sem textura e depois colocando textura Mas se eu falar pra vocês que eu já coloquei a textura, provavelmente vocês não vão acreditar galera Essa textura é um pouco mais rápida, mas ela é muito, muito fera Ela modifica poucos itens, mas os itens que ela modifica é muito fera galera Infelizmente eu não consegui o link pra download galera Se você quiser pesquise aí no final, quando eu mostrar aqui pra vocês Eu vou falar aí quando quer pra não perder a surpresa né galera E galera, essa é a textura 3D galera Isso mesmo, pesquise aí, textura 3D se você quiser É, se você quiser Primeira coisa a gente já vê que modifica as placas aqui Elas tão meio 3D, olha só que coisa bonita né galera É, tem a versão 3D que modifica os blocos, um tanto de coisa Mas eu não consegui achar né galera O botão também, olha só que coisa bonito o botão Eu achei muito bonito o botão aqui também Deixa eu ver mais coisas que modifica Porque sinceramente eu não sei né Mesa de encantamento A mesa de encantamento também modifica hein Ó, quase que eu mostro o segredo Na verdade eu mostrei aqui né galera Olha só galera Olha isso galera Olha isso galera Olha isso, até vou mostrar aqui As espadas galera, que coisa fantástica né galera Olha a espada de madeira, um bastão A espada de pedra, um martelo Olha a espada de iron galera Aqueles negócios que você usa pra bater né Que é encantado De ouro galera Parece o negócio lá de Star Wars E olha isso galera A espada de diamante galera Parece um samurai né galera Imagina você ficando Sendo um HG com isso aqui galera Com o banho Nossa, você é foda Basicamente é isso que a textura E o arco também galera Olha só que arco bonito galera Praticamente a mesma coisa Mas olha uma coisa que boa você pode fazer Olha o pacote de recursos Pode misturar tipo Você pode misturar faithful com essa Se meu Minecraft não é um H né Isso Olha só que coisa legal Você pode misturar faithful com ela Aí fica as coisas da faithful aqui Tipo Tudo da faithful Por menos a TNT também muda galera Olha aqui ó A TNT Que coisa Que bonito Olha Que legal galera Eu vou Eu não sei quais itens que mudam Então eu vou dar sim Vou passar a da rápida aqui Pra vocês Estarem Podendo ver né galera Olha só O crafting table fornalha Não Depois eu vou mostrar pra vocês Placa de pressão também muda né galera Deixa eu mostrar Tocha também Não muda muita coisa essa tesoura aqui né galera Aqui a parede também Vou ficar mostrando tudo aqui Isso aqui é o que Ah A placa de pressão As novas né galera Olha Todas as ferramentas mudam Ah Eu não sabia galera Olha que top Eu não sabia que todas as ferramentas mudaram E galera Acho que não muda mais nada Mas eu vou mostrar aqui A placa de pressão Olha só Que coisa legal galera Muito legal E eu vou achar aqui a salinha Pra mostrar os negocinhos pra você Cadê a sala Não Aqui é o MLG Ah Eu acho que é aqui É aqui HG itens Olha só Alguns itens pra vocês né Pra vocês verem Olha só a mesa de encantamento Que bonita Ela é transparente galera Olha aí Que legal Alguns itens pra vocês né Vale de pescar também muda Olha o final ali O Grating Table Ficou bem mais a lista né galera Olha isso aqui O alçapão Acho que a Alçapão Acho que a porta também deve mudar né galera Aqui É normal Acho que as partículas né Olha só O alçapão Deixa eu pesquisar aqui Porta também muda galera Eu creio Eu acho que a porta muda Pior que é que não dá pra colocar Onde que dá pra colocar a porta Eu vou voltar Cadê Vou voltar aqui Aqui ó Olha a porta galera Também muda a porta Então Bem legal essa textura É só você pesquisar Aí no No seu site Fevereiro dos dias 15 Tem vários Minecraft sem limites Tem o Planet Minecraft São sites ótimos Pra você baixar Suas texturas né galera Pesquise aí Textura 3D Com certeza Você vai achar Essa aqui E essa textura Só está disponível Pra 1.8 galera Então galera Foi isso o vídeo né Basicamente Um vídeo mais curto Que eu queria mostrar pra vocês Essa fantástica textura aqui Pra não ficar só com um vídeo No canal Na verdade a gente A gente gravou o Gartic Só que assim Meu Frap só com um problema Assim que não está conseguindo Capturar Gartic Essas coisas De Seu uso do navegador Então Foi isso o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Aquele joinha maroto Pra me ajudar né galera Porque Vocês sabem né Joinha Mais Youtuber Igual um cara feliz né Então É isso Se você não Se você não é inscrito Se inscreva no canal Então Valeu Falou E Fui E E E E E E